Música 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 Vamos gente Chegou a nossa hora minha escola Chegou o nosso momento de brincar Brincar, brincar E brincar Vambora aí, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Eeeeeeeeeeeeeeee Now みぼうう! Vambora, meus ora! Vambora, meu tuo! A Nuna é de laio! E agora, minha escola! E agora! E agora! E agora! E agora! Vambora! Vambora! Um! Ui! Um! Dois! Ooooooh! 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 Ooooho! O que é isso? 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 Hoje em dia, a ordem vira de chuvas e rogadas Guarada de bananadas, juntamento e rolação No mês de julho eu vejo as pratas enteitadas Com a luz e as ponteiras, de soltar e de tampão Onde a ordem nunca vai, isso é o seu O segredo da terra, o verbo de um dia se escondeu Hoje vive no guerreiro, a bomba é prazer O machete, o marco, o velho, o machete Vem cá, venceira e caô, a maldade vira de chuvas e rogadas Vem cá, venceira e caô, a maldade vira de chuvas e rogadas O que, o que, o que? A bala, 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 sou a polícia, a jorrava Vem cá, venceira e caô, a maldade vira de chuvas e rogadas O que, o que, o que?